Família, sobre funk invadindo hoje uma quebrada inteira, tá ligado? Jardim Peri, bagulho tapocano, certo? Evento da produtora Joia Rara, uma produtora recém-inaugurada aí por aqui, tá ligado? Então, mano, ó, tá rolando um festival aqui hoje com os MCs deles, com os MCs de outras produtoras. Não vai trocar ideia com todo mundo e ainda mostrar algumas paradas aqui da quebrada, certo? Show tapocano, vamos acompanhar, vem comigo, é Febzinha sobre funk, vem com nós, tamo junto. Dá o like nesse vídeo, se inscreve no canal e pede. Vamos lá, Febzinha. E a primeira artista que a gente vai trocar ideia aqui nesse evento, o Monstro da Joia Rara, diretamente do Jardim Peri. MC Ma, se apresenta um pouco aí. Família, é o seguinte, eu sou a Ma, tá ligado? E, tipo, é muito gratificante estar acontecendo tudo isso na minha vida, porque eu realmente tô vivendo um sonho. E aí, hoje é o seu primeiro show que vai tá rolando aqui, mas mais pra frente? Ah, vida, falar pra você, acho que já é o segundo show que eu faço aqui na quebrada do Sculpira, sabe? É o segundo show. E, mano, você é uma mina que tava falando aqui pra mim que você tem 15 anos, pá, já tá mó tempão na caminhada. Mano, como que o funk chegou na sua vida, como que você começou? Você falou, pô, quero ser MC. Foi assim, eu era tipo, acho que eu tinha uns 10 anos, mano, sabe? Aí eu catei e falei, mano, meu sonho é ser MC, porque eu sempre tive uns parceiros que eram. Aí eu sempre acompanhava e tal. Aí chegou uma vez que eu falei assim, mano, vou tentar fazer uma música. Aí eu consegui fazer uma rima, irmão. Aí eu consegui fazer uma rima depois disso, meu, várias letras, mano. Como que foi a primeira rima que você fez, você lembra? Mano, se eu falar pra você, vida, eu não lembro, tá ligado? Porque faz muito tempo, mano, muito tempo, de verdade. Mas e a mais recente, qual foi o último som que você soltou? Mano, a mais recente tá pura, de verdade. Conta um pouco aí que eu quero ver. Ó, é assim, ó. Vira, virou, e minha garagem tá lotada de robô. E o Zé Povinho, olha e se impressionou. Mais um diamante e a joia rara lapidou. Vira no meu fujo, não vai chorar e amar. E elas me chamam, o que depois se apaixona. A minha bola onde eu vou dar, lá, lá. E dá muito, olha como nós tá. Pesado, bebê. Essa daí já tá nas pistas ou ainda vai lançar? Tá nas pistas, vida. Tá o clipe, a música, tá tudo lá no canal da produtora Joia Rara, mano. Tá com tudo. Então, ó, você tava falando pra mim que você é cria do Jardim Peri desde que nasceu, certo? Desde que nasceu, mano. Conhece a Quebrada inteira. Quebrada inteira. Ó, vou fazer um convite aqui pra você. Nós da Sobre Funk, estamos querendo fazer um tourzão aqui na Quebrada, tá ligado? Quero que você mostre a Quebrada. Chega aí, menor. Aqui, ó, meu parceiro Miguel. Você apresenta aí, o que você faz aqui? Eu faço tudo, tudo. Faz tudo da parada. Eu sou mais moleque que faz tudo. Isso mesmo. Ó, você também vai ser o maninho que vai apresentar a Quebrada pra nós? Eu, eu sou. Eu, Febzinho, MC Ma e o Miguel. Vamos fazer um tour aqui pelo Peri. Seu show é só mais pra frente, não vai atrapalhar, não. Então demorou. Vem com nós, se liga. Alô, PDF Records. Ó o time de peso que a rapaziada tem aqui. Acabaram de se apresentar aí, ó. Fala, Memo. Você, DZ. Qual que é o seu vulgo? Menor MTS, rapaziada. E você? Jovem Lincoln. Jovem Lincoln. Ó o jeito que ele fala esse nome, Jovem Lincoln, meu parceiro. Mas e aí, rapaziada? Qual que foi a sintonia de vocês começarem na música em si? Vocês têm mais uma veia, trap. E o parceiro aqui é a picadilha do funk. Conta como é que começaram na música, começaram pra você. Mano, vou falar pra você, João. Eu comecei, na verdade, cantando funk. Canto até hoje, tá ligado? Como de princípio, com os parceiros, na brincadeira. Acho que muita gente que é MC, tá ligado? Tem a referência disso. Sempre na brincadeira, porque é um bagulho que nós gostamos, tá ligado? E foi nisso. Acho que já tem uns 5, 6 anos que nós estamos nessa bala. Aí, de uns 2, 3 anos pra cá, eu conheci o trap, mano. Já abrizinho e comecei a produzir também. E estamos nessa bala aí. Falando em produção, você também produz, né? E você, como que você começou na parada? Então, mano, comecei primeiro tocando violino, tá ligado? Foi assim que eu me conectei com a música pela primeira vez, mano. Aí, depois, eu comecei a cantar uns funk também, quando eu morava lá na Leste, tá ligado? Goianazes. Pesado, tá em casa, cara. Aí, depois, mano, comecei a conhecer o trap também, mano. Eu vi uns traps internacionais, pá, daí eu brisei, mano. Fui pro trap e hoje em dia eu já nem briso mais muito em funk, tá ligado? Mas o trap, cê é louco. Cê olha esse mano aqui, cê lembra do Liu N, em 2009? Tá ligado? É o amigo do... É verdade, puta! É isso, meu. Da racha produtora, pode pá, não. Mas cê é louco, picadilho do Liu N, pá. Ele falando assim, tá ligado? Mas e você, meu mano? Cê tá aí, pô. Tá ligado o MC Negão Original, pá? Eu imagino... Pô, tá Raul, hein, Vigão? E você, como é que é? Ah, mano, eu vou falar pra você. Eu comecei a cantar aqui através de sangue, de família, certo, rapaz? Ele tá assistindo nós aí, satisfação, certo? Então, o bagulho é o seguinte, meu avô, tá ligado? Era pagodeiro nas antigas, meu pai era DJ, então o bagulho já vem de sangue mesmo. E comecei a cantar funk com um parceiro meu desde pequeno mesmo, tá ligado? Esse parceiro meu se encontrou lá no céu com Deus, tá ligado? Que ele morreu de câncer. Mas aí, mesmo assim, eu continuei batalhando por ele também, tá ligado? Continuei cantando também porque é meu sonho, é meu foco. E tamo aí, pai, até hoje na luta. Essa inspiração veio desde o menor mesmo, o sonho. E é um sonho que nós vamos realizar e acredita, cara, que é a PDF. E qual que foi o maior perrengue que vocês já passaram em show, já? Eu mesmo vou falar pra vocês, mano. Eu que já fiz show aí nas quebradas, já passei vários perrengues, rapaziada. Fala oi! Pros artistas que tá começando que nem eu aí, vocês já passaram vários perrengues também, mano. É o seguinte, eu fui fazer um show, tá ligado? Aí o mano cobrou um preço. Mas chegou na hora de pagar, mano, o cara começou a chorar, tá ligado? Sendo que, vou falar pra você, eu fui o único artista pra dar quebrada, que lotou a casa de show dele, tá ligado? E mesmo assim ele ficou chorando, chorando. Eu falei, quer saber, mano? Dá o dinheiro que você deu pra dar aí, pra acabar sem brigas, sem nada, e já era. É isso, meu Deus paga em dobro, fala aí. Mas e aí? Pri, agora eu quero que vocês mandem a palhinha aí do som de vocês, tá ligado? Rapidão, tenha moral. Então, começa. Fica aí só os artistas na câmera. E lá no meu kit, se tá na suíte, ela quer sentar pros pitbull, tempera pra jantar essa nota azul. Grif, cash, goma, nave, pros meus manos não pode faltar. Na bag já tem o California. Só uma palhinha, manda vídeo, ó. Aí, vou mandar essa daqui, ó. Esse é meu jeito, que faz todas elas se amarrar. Na brisa do vento, bola mais um pra gente degustar. Tô de Kia Sorento, é mais um hit que eu vou emplacar. Zé Polvinho, lamento, tô navegando. Vamos que vai, ô Javelê. Pra virar funk, é tudo a mesma pista. Ah, eu vou mandar uma pura, né, que cê está ligado, aquela. Ó, eu tô suave na favela, Juliette Mizuno com a meia na canela. Junto com meus manos, carburando aquela vela. Os obocop se perdem entre becos e viela. Fecho com a de fé, não fecho com essas cadelas. Que muda se você tá montado numa tenera? Hoje eu tô podendo, então é só giro de quebra. Nós não pode errar, então eles que erram. Que meu Deus me proteja e traga paz pra minha quebra. É isso, família, esquece. É isso mesmo, mas ó. Por último, quero só dar um destaque pro estilo dos moleque, fio. Esquece, ó o naipe do homem, fio. Pega o Nike Shox dele. Pega o Nike Shox aqui do mano. Esqueça tudo, hein, bebê. E o Nike do parceiro? Vai, fio, esquece, viu, fio. O meu ainda tá modesto, tá meio sujo, pá. Eu também tava muito que às vezes bêbado aí, saia arranhando com as minas aí, muito louco, pisando nos entulhos, mas tá suave. Então, você vê que os manos vieram na picadilha de ano novo, né? Tudo de braço. Friamente calculado, né? Cê sabe. Pra fazer o contraste com o parceiro aqui, que veio todo de preto, pá. Esquece. É, fi, a quadrilha da Tour no Jardim Peri tá formada. Má, o Mano Lincoln aqui e o DZ, certo? Vamos ver se vocês manjam mesmo da quebrada, tá ligado? Ó, o primeiro pico que a gente vai, vai ser ali na quadrinha, tá ligado? Vamos lá, vem com nós, vem com nós. Primeiro pico que a gente vai apresentar aqui da quebrada, é a quadra do quê mesmo? Aqui é a quadra do Sucupira, família. A quadra que faz parte da Joia Rara. É, vamos lá, dá uma olhada, irmão. Vamos lá. Vi, chega aqui, ô cameraman, ô cameraman, vem cá. Cê percebe que o bagulho é quebrado mesmo? Quando tem um milhão de crianças jogando bola aqui, a quadra tá molhada, tá rolando show e ferra, rapaziada, só tá jogando bola aí. E você, Miguel, já jogou muita bola aqui? Eu sou uma vez suado. Cê tava falando pra mim que era lateral e esquerdo, mano. Mas aqui eu nem jogo direto, eu jogo mais na minha quebrada. Joga pra lá, acho que esse moleque tá metendo louco pra nós. E vocês, já jogaram aqui, já? Não. Não sou muito do futebol, não, mas é mais olhando mesmo, técnico. Cê torce pra que time? Corintiano. Pode ir pra isso mesmo, corintiano. Tem ninguém São Paulino aqui não, pô? Ah, sai fora. Nem torce pra nenhum time. Cê não torce pra nenhum time? Nenhum, mano. Vai, agora qual que vai ser o outro pico que vocês vão apresentar pra nós? Mano, ali eu acharia legal, tá ligado? Mostrar aquelas imagens ali, ó, do... Boa, visão, visão, vamos lá. Eu já tô aqui na quebrada. Pode ir pra, tô ligado. Já tá aqui na quebrada. Vamos mostrar os grafites ali. A gente tá representando o Brasil, representando a quebrada, o Sucupira, aí tem uns desenhos da favela ali. Ela tá sugerindo pra nós mostrar os grafites ali, vamos lá então. Vamos embora. Acompanha a arte de todo mundo, tá ligado? Que o bagulho... Aí, é isso, ó. Não, família, tá ligado. Chega a nós, chega a mais, chega a mais. Antes era o Gabriel Jesus, agora mudou pra Marta. Agora é a Marta. É, agora é a Marta, eu acho que é a Marta. Não, mas tem um grafite do Gabriel Jesus em outro pico por aqui, né? Tem, tem o mais... Mostra aqui, ó. O que que tá escrito? Mostra lá, mostra lá, cameraman. Mostra lá. Fala aí. Tiraram três grafites do Gabriel Jesus só pra pôr de outras pessoas. Como é que é? Tiraram três grafites do Gabriel Jesus só pra pôr o meu, da menina e do menino que tá ali na frente. O moleque tá com o rosto na quebrada, bebê. Ó, o que que tá escrito ali? Sempre por sonhador e isso que me mantém vivo. Quando o Pivete, meu sonho era ser jogador de futebol. Vai vendo. Pega a infraestrutura de como tá o evento da Joia Rara, mano. Cê é louco? Muita gente acha, pô, impossível fazer um evento assim na quebrada, pá. Ó, 100% feito pelos manos aqui da comunidade e, pô, com os artistas da comunidade, tá ligado? Vem comigo aqui, deixa eu mostrar a infraestrutura. Chega a mais. Ó como é que tá o palco. A quebrada com a rola limpeza. Daqui a pouco isso aqui vai virar baile, bebê. Chega junto. Ó como é que tá, rapaziada. Alô, Jardim Peri. Esquece, bebê. Vem pra cá, vem pra cá. Tô ligado que você é um dos realizadores, organizadores aqui do evento. Você é um dos donos da Joia Rara, certo? É, sou um dos sócios, né, mano? Certo. Deixa eu te perguntar, como que veio a se conceber esse evento? Como você tá sentindo? Como que tudo surgiu? Cara, tô mal feliz, ó, meu. Isso foi um projeto que nós bolamos, né? De fazer um ensaio aberto. E aí tomou uma proporção dessa, né? Lapidando Diamante. E ó, eu tava falando aqui que era um evento 100% feito pelos manos aqui da comunidade. Com os artistas aqui também da Quebrada. É, tipo, é a primeira edição que vocês tão fazendo? Porque tá um vara parada que eu realmente cuti pra caramba. Então, essa é a segunda edição. Só que com o nome Lapidando Diamante é a primeira. Mais uma MC Revelação aqui da Joia Rara, tá ligado? Diretamente do Jardim Peri. Você cria aqui da Quebrada também. Lógico, né? Certo, certo aí, família. MC Gui da ZN, certo? Vamos fazer aquela entrevista lá daquele jeito. Mas e aí? Você é o MC Gui da ZN, mas nunca... Você não teve medo de ser confundido com o MC Gui lá? Pau aí, o MC Gui foi confundido com aquelas paradas lá do Gui Pê, mano. Ah, mano, tem medo não, porque eu vou ser o único, tá ligado? O menor, MC Gui da ZN, tá ligado? E você nunca pensou em meter outro nome, não? Tipo, além do seu próprio nome. Seu nome é Guilherme, certo? É, Guilherme, mas só que, tipo... Quando eu era pequeno, quando eu comecei a cantar, eu me chamava onde é MC Guizinho. Aí eu meti as casas e falei que meu nome vai ser MC Gui da ZN. Tu mesmo. Mas e aí? Você já tá há quanto tempo na caminhada? Ah, já tô... Dois anos já e comecei a cantar 11 anos. Sempre cantando funk? Sempre, sempre. Qual que é o MC que você mais se inspira, assim? Ariel, sempre. E qual que foi a música que, pô, qual que foi o primeiro som de funk aqui que você lembrou, que você ouviu? Que eu ouvi? Foi do Ariel, foi... Eu não vou lembrar, mas isso aqui... Do mundo, é o Angiro? Não, sei lá, é... Que tá ele e o Rian. Rian. Puta, mano, tô ligado. Foi o Manto do Timão? É, sai mesmo. Pode ir pra Manto do Timão, porque tem o Kevin. Tá, tem o Kevin também. Você chegou a acompanhar o Kevin também? Cheguei, mas só que quando eu comecei a cantar mesmo, fofocar mais, ele tinha falecido já. Então, qual que são as suas expectativas pro futuro no funk? É estourar e também dar orgulho muito pra minha família. Aí, ó, relíquia aqui, ó, Jardim Peri. Vamos lá que estão trampando. Mais um parceiro aqui da Jahara aparecendo, já chegou junto. Fala mesmo, vai ter show seu não, pai? Tá ligado, irmão? Hoje mesmo não vai ter meu show, certo? No evento passado teve já, tá ligado? Tá nas caras aí do pessoal. Fiz uma música aí com o DJ GM, certo? Lançou ontem. Sério? Lançou a palinha. É assim, ó. Eu tinha um sonho de mudar, ia atrás da melhora, cansei de ver minha mãe chorar, tô pela senhora. Tá ligado, parceiro? Mas e aí, mano? Deixa eu te perguntar, você tá com a camisa do timinho aí agora, tá ligado? Vou falar nada não, mas é o seguinte, o que aconteceu no Paulistão, pai? O que tá acontecendo? Pai, é o seguinte, o Ituano tá jogando bem também, tá ligado? Nós tá com o Enecubão, mas aí eu falo pra você. Pelo jeito que você é São Paulino, certo? Ó, água. Aí não! Tomar uma água, cara, para refrescar, tá ligado? Simplesmente o maior do mundo, bebê. É isso mesmo, na história, tá ligado? Mas é isso mesmo, pai. Nós tosse pro time, mas aí, nós tá na mesma caminhada, tá ligado? União, pai. Nós é o funk, paz e amor. Faz e amor, é isso mesmo. Qual que é o seu nome? Tênia Sucopia. Tá curtindo o baile aí hoje? Ah, lógico. Aí sim, ainda... Pancadão, mano. Pancadão, ó lá. Esquece. Manda um recado, manda um recado pra quebrada. Tira o shopping, gosta, Sucopia. Cala aí. Rapaz, só gratidão. É o Sucopia que tá, mano. O que você tá achando aqui desse baile aqui? Tô achando muito louco, adorei conhecer a quebrada, vale um show pesado. Isso é louco, uma ótima série da hora. Qual MC você gosta mais? Mano, atualmente, um dos MCs que eu mais tô ouvindo é o MC Rafioz, um parceiro meu, que eu também queria que ele estivesse aqui. Mas tipo, os MCs mais famosos, velho. Tenho curtido muito o Bang, que não é do MC de punk, né? Mas você é louco, MC Hariel, tá ligado, né? É o mais fado do punk do momento. Qual é o seu sonho? Que você ser nesse aqui? Mano, meu maior sonho é, além de, pô, viver do punk, que é algo que eu já consigo, tá ligado? Sou muito feliz aqui no Sobre Punk, mas eu também quero um dia fazer umas paradas, tipo, com a minha imagem mesmo, tá ligado? Ser o influencer da hora, pai e pu... Meu sonho é esse, tá ligado? Viver do meu próprio conteúdo. É nóis então, família, quem gostou, se inscreva no nosso, no canal deles, segue no Insta. Um forte abraço, família. Já segue no Insta também, né? É Miguel, JP, Danali13. Eita, rouba longo do caralho, é isso mesmo. É nóis, meu parceiro. Ó, desse jeito aqui nós vamos finalizando esse vídeo, certo? Ó, se inscreve no canal, segue o parceirinho aqui, ó, você tem futuro, hein, menó? Tamo junto. E ó, curte o vídeo aí, porra. É nóis. Fiquem com Deus. É nóis. Valeu, Jardim Peri. Tá no meu coração, viu? Tamo junto. Tchau, tchau.